Olá, pessoal. Para destacar aqui o empenho que tenha tido o nosso governador do Maranhão, Flávio Dino, no enfrentamento dos problemas derivados do coronavírus em nosso país e, portanto, extensivos também ao Maranhão. Esforços preventivos de manhã, de tarde e noite, preparando dessa forma toda a nossa rede pública para que a gente possa, assim que tiver um caso, graças a Deus não tem nenhum caso ainda, dar os encaminhamentos devidos. E, sobretudo, é inibir ao máximo a ampliação, a presença de contaminação do vírus em território maranhense. Um esforço muito grande que merece um registro, que merece a nossa atenção e nosso aplauso. E também nos convoca que todos tenhamos nossa participação, o esforço de cada um. A responsabilidade de cada um ajuda muito no cômputo final. A gente não pode subestimar essa pandemia, ela é muito grave e requer de cada um de nós novos hábitos, novas atitudes, um cuidado muito especial. Quero também aqui, como membro da bancada federal do Maranhão no Congresso Nacional, destacar e elogiar, tal como fez já hoje o governador Flávio Dino, em entrevista hoje, nesta quinta-feira, em entrevista a uma emissão de televisão, em que ele destacou o apoio que tem tido da bancada federal em situações muito especiais, importantes, relativas ao governo federal. Esse é o espírito. Todos nós juntos, todos os lados da política, todos os partidos políticos, todas as instâncias de poder, todos nós, os cidadãos e cidadãs unidos, para que a gente, assim, possa vencer, a gente possa enfrentar e nos prevenir, nos preservar dos efeitos da pandemia do coronavírus coronavírus em nosso território maranhense. Estamos todos alertas e esta mensagem é para também trazer a cada um de vocês a nossa preocupação, o nosso estado de alerta e a nossa convocação a que cada um de nós façamos a nossa parte, para que assim a gente some esforços importantes com os entes públicos, para que assim a gente possa realmente proteger ao máximo as famílias maranhenses do contágio do coronavírus. Um grande abraço, sejamos todos os vigilantes, firmes, porque juntos nós vamos vencer o coronavírus no Maranhão.